Bom dia a você minha amiga, bom dia a você meu amigo. Estamos aqui novamente da Goveza TME3 para falar de quase novo. Carro é com a gente mesmo, Goveza TME3. Estamos aqui com inúmeras unidades de veículos a serem vendidas, a serem torradas a preço de custo para esse fim de semana. Está aqui comigo o vendedor Diogo, que está para comprovar que tudo isso é verídico. É isso mesmo, venha para a Goveza TME3 que você não vai perder nenhum negócio. E estamos com grandes ofertas. Para você que está nos assistindo, venha para a Goveza TME3 que você não perde nenhum negócio. E estamos com grandes promoções para você. Venha para a Goveza. Loja climatizada, estacionamento para você, cliente Goveza, pode vir para a Goveza. Não é mentira não, a Goveza está te esperando neste sábado até 16 horas para estar fazendo o melhor negócio para você. Uma Peugeot SW 1.4, completíssima. Você que está assistindo o programa, se você chegar na Goveza dizendo que viu o programa, você vai estar levando esse carro de R$ 21.900 por R$ 18.900. Somente nesse sábado, para você que está nos assistindo, vai estar levando essa bela Peugeot SW 1.4, completa, de R$ 21.900, um cheque bônus de R$ 3.000. É verdade, você vai estar levando por R$ 18.900. Estou aguardando por você nesse sábado. É verdade, taxas super facilitadas, as melhores taxas do mercado, veículo totalmente higienizado, inspecionado, revisado e vistoriado. É verdade, você pode vir para a Goveza T63 e constatar em nosso estoque. Não temos nenhum veículo que não seja de procedência. Estamos aguardando por você nesse sábado então. Você que não pode vir e quer fazer um cálculo rápido, Liga no 396-3800, 396-3800. Vendedores estarão de plantão para melhor lhe atender. Espero por você aqui neste sábado na Goveza T63. Para você que quer comprar o seu quase novo de verdade, agora chegou a sua vez. Corra para a Goveza T63.